Música Oh mina, deixa eu encostar minha mão na sua Oh mina, eu te levo pra dançar aqui na lua Quer saber minha intenção antes de me beijar? Só te falo, cola em mim que você vai brilhar Eu só quero transar, transar, transação bancária Oh mina, você transfere seu amor que eu transfiro minha vida Oh mina, eu só quero transar, transar, transação bancária Oh mina, você transfere seu amor que eu transfiro minha vida Oh mina, você foi baixo e por cima Oh sigma, eu só quero transar, 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 transatал Essa é a minha intenção Antes de te beijar Só te falo, cola em mim Que você vai brilhar Eu só quero transar, transar, transar São bancária, menina Você transfere seu amor Que eu transfiro minha vida, menina Eu só quero transar, transar, transar São bancária, menina Você transfere seu amor Que eu transfiro minha vida, menina Você por baixo ou por cima Você por baixo ou por cima Você leva o rio por cima Eu só quero transar, 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 transar Eu nunca é... Eu nunca é... Eu nunca é... Eu nunca é... Eu nunca é o familiar Transcrição e Legendas Pedro Negri